Olá! Mais uma sexta-feira, uma sexta-feira um pouco diferente. Hoje a gente vem contar um pouquinho de projetos que Pontal do Paraná oferecem para a comunidade e que a gente tem que conhecer para a gente poder oferecer também. Mas nós já voltamos aqui depois da nossa vinheta para contar um pouquinho e a Juliane está aqui para contar um pouco dessa história para nós. Aguarda a nossa vinheta! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Voltamos com a nossa entrevista dessa semana e nós estamos hoje aqui no estúdio do Programa Elas com a Juliane. A Juliane que é da loja maçônica Taberna da Pirâmide 3154, aqui de Pontal do Paraná e ela vem nos contar um projeto muito interessante que nós temos na maçonaria de Pontal do Paraná, do nosso litoral e que muitas vezes a comunidade não tem conhecimento de como fazer para participar desse projeto. Então hoje eu estou aqui com a Juliane. Juliane, agradeço muito a tua disponibilidade, eu saí da sua correria porque além de uma participante da maçonaria, de uma mulher que contribui muito com a comunidade maçônica, também tem todas as suas atividades. E só para a gente contextualizar, eu gostaria que você contasse um pouquinho de quem é a Juliane aqui em Pontal do Paraná. Bom dia, agradeço o convite. Sou funcionária pública, concursada e a gente aderiu à loja já faz uns seis anos e daí acabei pegando a presidência da Frafren, que é a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, as Taberneiras. E já estamos, já vamos para o segundo mandato, graças a Deus. E estamos com um projeto bem bacana para as crianças, para os adolescentes aqui do município, tudo gratuito, né? Então temos os violões para emprestar, o nome do nosso projeto é Sonhos do Litoral. E a gente consegue atender até 12 crianças no dia, no sábado, é todo sábado, né? Das 16h às 17h. E a criança que chega lá, não tendo violão, a gente consegue emprestar o violão. E a ideia do projeto que seria, no final do projeto, de um ano que a criança atua no violão e aprenda a tocar, ela vai ganhar o violão de presente, se ela aprender a tocar. Então esse é o nosso incentivo para ajudar as crianças na cultura, né? Para incentivar eles a irem fazer o violão, né? Porque a maioria das crianças, às vezes, não tem o violão e a gente empresta o violão. Aprendeu a tocar, fez o curso do ano, vai ganhar o violão. Olha só. E, Ju, me diga uma coisa. Mas hoje esse projeto não tem custo algum para esse aluno, para essa família? Não, não tem custo nenhum. É totalmente gratuito, né? Fazemos o acolhimento à família, temos o nosso lado beneficente da loja, né? Onde a gente faz a distribuição de cesta básica, faz o cadastro da família, oferece cursos, né? E tem esse curso de violão que é atender a comunidade mais carente mesmo. Ou seja, veja que interessante, é um projeto da loja maçônica, mas não é para as pessoas só que participam da maçonaria, não é para as famílias maçônicas, né? É um projeto estendido a toda a comunidade do município, né? E hoje a loja disponibiliza 10 vagas, 10 violões, isso? 10 vagas, apesar que tem mais violões, né? Se chegarem mais crianças, a gente consegue atender, né? Hoje qual que é a capacidade de atendimento do projeto? Quantas crianças nós conseguimos atender na loja? Hoje é para fechar 20 crianças, 20 crianças, isso. Tá, e mais uma pergunta, Ju, como é que a gente faz para participar? Por exemplo, eu tenho uma criança, qual que é a idade para poder ingressar no projeto? Quais são os pré-requisitos? Então, a idade é de 5 a 16 anos, porque nós temos os violões pequenos, né? Para as crianças menores. E só chegar lá no dia, que é todo sábado, chega um pouquinho antes, faz a inscrição na hora, leva a documentação, a gente já faz o cadastro ali e já faz o acolhimento da criança. Ah, é só ir no dia direto na loja de moção? Só ir no dia direto, aham. Olha só, e hoje quantas crianças estão participando? Estamos com 7. 7. Então, isso significa que nós temos ainda disponível 13 vagas? 13 vagas, isso. Olha só, e eu posso ingressar, a criança pode ingressar a qualquer momento ou ela tem o início de turma, por exemplo, essas 7 já estão mais avançadas, tem que esperar uma próxima turma ou não? Como é que funciona? Então, o nosso professor trabalha por etapas, né? As crianças que estão mais avançadas, ele separa e vai auxiliando. Então, as que vão chegando novas, vão sendo atendidas do mesmo jeito, só que com outras atividades, né? Para reconhecimento do violão, reconhecimento de notas e assim por sequência daí. Olha, então você veja, né? Hoje o programa Elas, ele traz um pouquinho mais de conteúdo, né? Um programa diferente, porque normalmente nós contamos histórias, mas a gente também tem essa obrigação social de trazer, né? O que nós da maçonaria fazemos, o que o município traz, né? Para as crianças, o que tem de diferente e muitas pessoas às vezes não sabem, né? Que a maçonaria também tem todo esse acolhimento social, os projetos para atender a comunidade e esse projeto do violão é uma coisa que encanta muito, porque é uma oportunidade de você tirar a criança da rua ou do celular ou do tablet, enfim, fazer algo diferente e a arte e a cultura, que é algo que, né? Às vezes está tão esquecido e que a gente pode trabalhar muito ainda. E ainda com a possibilidade de terminar, né? Esse um ano de período de escola, ali da escola do violão e ainda ganhar o violão. Ainda ganhar no final, né? Esse é o incentivo que a gente quer dar, oferecer para a criança que participa. Interessante, Ju. E no grupo de mulheres das taberneiras, hoje você está como presidente e nós temos quantas mulheres que estão junto contigo, Ju? Nós temos 25 cunhadas, né? Que participam da fraternidade, né? São esposas dos cunhados e onde a gente trabalha esse lado social, né? Todo mês a gente tem, tem mês que tem, tem mês que não tem, distribuição de cesta básica, né? Os cursos que é oferecido para as carrinheiras também, que a gente atende bastante também, né? Só que é um trabalho bem, bem, bem escondidinho, né? Que a gente faz bem quietinho o trabalho, que nem formiguinha, mas a gente faz esse atendimento, sim. Olha que lindo! É um trabalho escondidinho, mas é um grande trabalho, né, Ju? Porque você veja, são 25 mulheres que dispõem do seu tempo, né? As cunhadas, como a Juliana falou, somos nós, esposas de maçom, né? A gente se chama assim, né? São os irmãos, as cunhadas. Aqui a Ju é minha cunhada, então eu fico muito feliz que você esteja hoje aqui no programa, Ju, contando um pouquinho do que a gente faz, além de todas as outras demandas que a gente tem no dia a dia, mas essa doação, né? Pela loja maçônica, pelas famílias e pela comunidade que nos acolhe, né? Isso é muito interessante. E eu fico muito feliz que você tenha disponibilizado o tempo, né? Da loja, da taberna, para vir aqui, para contar um pouquinho do trabalho e quem sabe numa oportunidade a gente consiga ir até a loja para mostrar um pouco mais, né? Nossa, vai ser muito bom isso. Do que essas 25 cunhadas maravilhosas fazem, né? Por todo o projeto e não é só o violão, mas hoje a gente veio falar especificamente do projeto Vozes do Litoral, né? Sons do Litoral. Sons do Litoral. Sons do Litoral. Então o Sons do Litoral é um projeto específico da loja maçônica Taberna da Pirâmide e a gente veio falar hoje especificamente dele para que, se você tem interesse, se você tem uma criança de 5 a 16 anos e que você tenha, né? Já viu essa habilidade na criança, viu esse potencial da música, é uma oportunidade sem custo algum que você leve o seu filho aos sábados das 16 às 17, né? Isso. Das 16 às 17 horas na loja Taberna da Pirâmide para que você faça a sua inscrição e o seu filho comece a ter o ensino do violão. Bom, Ju, eu quero que você conte para nós qual é o endereço da loja, como é que as pessoas vão até lá para que as pessoas possam, né? Então a loja fica no Marcos Aurélio Gerolim, né? Ali em Canoas, descendo a rua já da Rosa e Salgados. Ah, tá. É bem tranquilo. E se a pessoa até adicionar no WhatsApp, eu consigo passar a localização e acha, porque às vezes não acha, é meio escondido, né? Então fica mais fácil daí de localizar a loja. Ótimo. E a gente vai deixar aqui, ó, está no vídeo já, né? O telefone da Ju, o endereço da loja também, para que você possa procurar, né? E um lugar interessante, um lugar familiar para deixar o seu filho, além de tudo vai ter, né? Vai aprender esse dom tão maravilhoso da música, arte e cultura. E depois, quem sabe, ser multiplicador, né? Para os demais, para as outras crianças e a gente fazer muita coisa bacana que tem. Inclusive temos os cunhados, né? O seu João e o seu Vouni, que auxiliam no violão também, né? Que começou já, começou o projeto numa conversa e a gente pensou, vamos fazer um projeto para fazer esse acolhimento das crianças e o seu João na hora já se disponibilizou, junto com o seu Vouni, para a gente dar o curso. Daí foi contratado um professor de violão, né? E esse professor se identifica bem com as crianças, é muito dedicado. Então a criança, na primeira aula, a criança já sai dali tocando alguma coisa. Então ele tem uma didática muito boa com as crianças e isso está fortalecendo muito o projeto. É isso, é interessante porque a criança, certamente, ela tem uma ansiedade muito grande de conseguir tocar, né? E se já na primeira aula já sai ali... Já sai com uma nota, já sai super feliz, né? Fica entusiasmado de no próximo sábado voltar. É todos os sábados, Ju? Todos os sábados. Todos os sábados, isso. Das 16 às 17 horas. Isso. Que legal. Ju, além dessas informações que a gente traz aqui, para quem acompanha o Programa Elas, mais alguma informação que você queira trazer do Grupo das Taberneiras, que você acha relevante nesse momento? Ah, eu acho assim... Eu acho que eu tenho mais é que agradecer as meninas, né? Pelo apoio que eu estou tendo como presidente e dizer que a comunidade precisa disso, desse acolhimento, desse apoio, que tem muita gente necessitada, né? E a gente está fazendo esse lado bem gostoso, assim, porque eu vejo a carinha deles quando chegam na loja, a recepção que a gente faz para eles, é muito... Essa troca é muito legal, sabe? É muito bacana mesmo. Olha, que legal. E, Ju, para a gente terminar o Programa Elas, eu gostaria que você deixasse uma dica. Uma dica de ouro, que a gente chama, né? Nas entrevistas convencionais, mas uma dica para as pessoas que acompanham o Programa Elas, para as mulheres, ou, enfim, para os homens, para a comunidade do nosso litoral e todo mundo que acompanha o nosso programa. Então, como, Ju, de Dia Internacional da Mulher, né? A dica que eu deixo é não desista, né? Porque eu nunca desisti. Então, eu acho que a mulher tem uma força, né? Que é insuperável, assim, né? É uma coisa que sai de dentro da gente, né? Então, a mulher não pode desistir. A gente tem que ser forte, tem que batalhar e correr atrás, que as coisas acontecem. Que bacana, Ju. E, olha, é interessante você fazer essa menção, Ju. A gente hoje tem a satisfação de gravar os nossos programas, justamente no dia 8 de março, né? Os nossos programas são gravados e você traz essa mensagem tão bacana para nós. E é disso que a gente costuma falar, né? Que a gente tem que continuar fazendo mesmo com medo, com dificuldades, com desafios. E continue sendo protagonista da sua história, né? Com certeza. É mais ou menos isso. Então, é isso que a gente gostaria de trazer hoje aqui para quem nos acompanha. Ju, obrigada mais uma vez. Fiz gratidão do programa Elas por você estar aqui, contando um pouquinho de mais um pouco do que você faz junto com as demais cunhadas aqui do Pontal do Paraná. Tá bom, obrigada, agradeço. Obrigada a você que acompanha o nosso programa. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. E eu agradeço a todos os nossos parceiros, patrocinadores. E eu deixo agora o intervalo, né? Com eles, para finalizar o nosso programa. E eu espero vocês na próxima sexta-feira. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto